Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu estou indignado. Essa época do ano, os campeonatos terminavam, no caso de 2019 no Flamengo, a temporada terminou ali no dia 21 de dezembro, a data do final do campeonato mundial de clubes. E aí durante o mês, e nos casos anteriores de todos os clubes do futebol brasileiro, ela termina quando acaba o campeonato brasileiro e fica ali, todo mundo entra de férias, fica um mês e se reapresenta no início de janeiro. E durante esse período vive-se, que na Fórmula 1 se chama de silly season, silly season no português, na tradução literal, é sessão, é temporada ridícula, vai, de especulação. E muita gente que não apura nada, fica jogando coisinhas aí pra você clicar, né, caça crítico, fulano pode vir pra tal lugar, fulano está interessado, time tal monitora jogador tal, porque não tem notícia. Aí o mundo precisa de clique, entendeu? O portal, todo mundo precisa de clique pra prestar contas ali pros seus anunciantes, né? E aí fica essa busca desenfreada por clique, por ter o que falar no ar, ter o que se discutir em programas, e isso vira pauta, infelizmente, infelizmente. Só que nesse ano aqui, atípico, nessa temporada, que só vai acabar no caso do campeonato brasileiro em fevereiro do ano que vem, em tese não precisa disso, porque há jogos, né? Os clubes estão jogando, estão treinando e tal, mas mesmo assim, como haverá um hiato de jogos, a não ser para aqueles times que estão disputando a Copa do Brasil, no caso de São Paulo, Grêmio, América Mineira e Palmeiras, que jogam na próxima quarta-feira, os times do campeonato brasileiro só voltam a jogar, que estão disputando exclusivamente o campeonato brasileiro, e também a Libertadores, só em 6 de janeiro, o pessoal tá começando a botar coisa ali pra gerar clique e tal, não sei o quê. E a missão aqui vai ser justamente acabar com fake news, né? Eu já publiquei vídeos aqui, o último deles foi do Preciado, né? Que, aliás, acertou com o time da Bélgica, tá? E tinha gente que falava em Preciado no Flamengo, foi pra Bélgica, jogando no Clube Belga. Pra acabar com essa história, a missão aqui vai ser te informar, a gente não precisa, aqui eu não quero clique por clique, a gente quer te informar, essa é a missão do canal, informação correta, análise sem exageros, sem serem análises clubistas para A ou B, uma análise, simplesmente, do que acontece, do que é o jogo, tá? Então, vamos lá. Rolou uma história aí de que, publicada, motivada pela publicação, na capa do jornal Record de Portugal, de que Jorge Jesus teria pedido ao Benfica a contratação de William Arão. Aí, o que os caras fazem? Pegam lá a capa do jornal, a matéria é fácil, coloca lá, jornal português, tá? Dizendo aqui, Arão interessa ao Benfica, vírgula, diz jornal. Tá lá, não tem apuração nenhuma, foi atrás e não tem proposta nenhuma do Benfica por William Arão, tá? Começando por aí, não tem. Inclusive, o lance, eu tô apurando ainda, publicou que a multa recisória tá na casa dos 20 milhões de euros, que, evidentemente, o Arão tem contrato até dezembro de 2023, mas o valor de mercado dele é muito menor, né? A multa recisória, só explicando mais uma vez, ela não é o preço, o valor do jogador, o valor pelo qual o jogador vai deixar o clube. A multa recisória serve pra balizamento, ó, se chegar com esse dinheiro leva, não tem discussão, foi o que aconteceu, Benfica, Jorge Jesus, pagou a multa recisória, foi embora, né? A multa recisória é só a cláusula para se pagar aquele valor e levar, independentemente de haver negociação, né? A negociação, aí quando chega, ó, a multa recisória e tal, pô, mas eu tô interessando, eu quero pagamento, pode ser, pode e tal, não sei o que, existe isso, tá? Então, pra começo de conversa, não existe o William Arão no Benfica, isso é apuração, tá bom? Dois, porque muitas vezes o camarada lá do Jornal de Portugal, ele ouve um lado só, um dirigente do Benfica, ah, o Arão foi um pedido aqui do Jorge Jesus e tal, tudo bem, mas até haver uma proposta, um longo caminho e não há essa proposta, não há, tá? Você vai ver depois, eu não sei, mas agora não há proposta nenhuma e muita gente replica isso, né? Arão tem proposta do Benfica de jornal, Arão interessa o Benfica Pô, interessar não é notícia, cara. Eu posso estar interessado em comprar uma Maserati, mas não tem a melhor condição de comprar uma Maserati, né? Financeira. Então, sabe, é isso, é isso, tá? Outra coisa que apareceu nesses dias aí, o Eric Faria, companheiro nosso da Globo, até tweetou lá, que o Marcos Braz liga para Jorge Jesus, o Jorge Jesus, o Benfica teve mais um revés, a derrota pro Porto, né? É, uma derrota importante, valendo um troféu e já tinha sido eliminado na fase pré-pré Champions League, UEFA Champions League. Aí o camarada já fala, o Jorge Jesus ligou para o Marcos Braz, o Marcos Braz ligou para o Jorge Jesus para saber como é que está a situação dele, porque ele balança, primeiro, ele não balança. Dois, ligou para dizer já Feliz Natal, porque os dois criaram um relacionamento de amizade. Como você pode ligar para o seu amigo, como eu liguei para vários amigos meus. É questão de educação, gente, tá? Então não tem nenhuma chance de o Jorge Jesus desapeguem, tá? Desapeguem, até porque vamos supor que um dia o Jorge Jesus volte ao Flamengo, ele pode não fazer um bom trabalho no Flamengo, pronto, acabou. Isso já aconteceu tantas vezes em tantos clubes de futebol, o Luxemburgo já foi e voltou no Palmeiras quantas vezes, né? Conquistou um paulista esse ano, um paulista de 2008, mas a fase de ouro dele no Palmeiras foi nos anos 90. Então, e para terminar, né? A última, acho que é a pérola aí, né? De que dirigentes do Flamengo, e é sempre assim, né? Dirigentes, mas quem é? Não, são dirigentes. Ficaram incomodados com a entrevista do Rogério Senni, quando de fato ele deu uma declaração pra mim, nada a ver, ridícula, meio até folhindo do Abel, quando ele fala assim, ah, não, nós, o Fortaleza, esse time do Fortaleza é resultado do nosso trabalho aqui, é na forma que a gente jogaria contra o Flamengo, Internacional, Palmeiras e tal, não tem que falar nada disso, né? Mas que isso teria incomodado, incomodou ninguém, incomodou ninguém. Ninguém chegou assim e falou, ah, acho que nós devemos demitir o Rogério Senni por causa dessa declaração. Diferentemente do que aconteceu com o Domi, quando o Flamengo tomou de 4, quando o Flamengo tomou de 4 do Atlético Mineiro, e ele veio com a história lá de que, não, estamos apenas um ponto atrás do nível internacional ali, meu camarada. Então, o cara não tem ideia do que é dirigir um gol de clube de futebol, né? Seja ele Flamengo ou qualquer outro grande aí do futebol brasileiro. Inadmissível tomar a gole, essa sequência de goleado, já tinha perdido logo antes pro São Paulo por 4, aí toma de 4 do Atlético, não, mas estamos... Não tem mais. Nesse caso do Rogério Senni, não, meu camarada. Aquilo sim, aquilo sim incomodou. Aquilo sim pesou pra demissão do Domi. Isso aí não houve nenhum incômodo, embora, repita aqui. Acho uma declaração super infeliz. Acho. Mas entre eu achar e haver um incômodo de dirigentes do Flamengo, vai um longo caminho, né? Beleza, pessoal? Boa semana pra todos, a gente volta a qualquer momento. Sempre que houver essas especulações e a gente tiver informação, apuração aqui, a gente vai vir dar cacetada aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.